Bom gente, hoje nós vamos falar sobre hipótese de pesquisa. E a gente vê que muitas vezes são feitas confusões sobre o que seria formular uma hipótese ou quando essa hipótese é pertinente. Eu vou trazer aqui dois conceitos fundamentais de hipótese. Um de Goode e Hatt, que diz que hipótese é uma proposição que pode ser colocada à prova para determinar a sua validade. E Sampieri, eles sugerem, ou Sampieri e Al sugerem que uma hipótese, ou as hipóteses são explicações provisórias sobre o fenômeno pesquisado. São o centro, a medula e o eixo do método dedutivo-quantitativo. Aqui também pode-se colocar o do método hipotético-dedutivo. O conceito de hipótese, possivelmente, o berço aí para você melhor compreender o que seria a hipótese, vem do meio jurídico. Uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, veja que quando uma pessoa passa a ser réu num processo investigativo, quem está acusando, ela procura comprovar uma hipótese de que essa pessoa tem a culpa. Mas caso não se prova essa culpa, vale que a pessoa é inocente. Então, se eu não consigo provar que uma pessoa é indiciada e que um réu é culpado, então ele é inocente. Esse fato que o réu é inocente é o que a gente denomina de hipótese nula. Então, hipótese nula é a sua forma natural de ser, o seu status quo, o mundo na sua forma colocada, no seu jeito de ser, na sua forma justa e assim por diante. Então, é o mundo neutro, a hipótese nula. Então, veja que quando você inicia um processo de pesquisa, você parte, você tem um ambiente, uma situação, um problema, e como que surge a hipótese. Então, a tua hipótese, num contexto, é a suspeita que você tem sobre algo que você está analisando. Por exemplo, a minha suspeita é que, se fosse investido, ou se em áreas violentas houvessem escolas integrais, diminuiria a violência. Então, você fala, olha, a hipótese que eu tenho é essa. Então, qual que é o mundo atual? Eu falo, olha, que a violência é igual e pode ser que fazer escola em tempo integral não vá proporcionar a redução da violência, mas é a tua suspeita, é a tua tese. Então, você vai falar, bom, então, essa é a minha tese. Você vai contextualizar, justificar, buscar levantamento bibliográfico para tentar se provar se onde houve escolas em tempo integral, se foi reduzida a violência. Outro exemplo. Comenta-se que a renda percebida pelos homens é diferente e maior que a renda recebida pelas mulheres. Então, desigualdade de gênero. Qual que seria o mundo neutro, o mundo justo, o mundo status quo independente? É que, como não há literatura, como não faz sentido, não existe justificativa para ter rendas diferentes, então a tua hipótese nula é que essa renda seja igual. Você não pode colocar como hipótese nula alguma coisa que é equivocada, por exemplo. Falar, não. Eu vou colocar, olha, na hipótese nula é que a renda é diferente, que o homem ganha mais que a mulher. Então, não faz sentido nenhum. Então, é justamente uma situação, um problema que você vai colocar em teste. Então, você fala, olha, qual é a tua hipótese de prova? Falar, olha, todo mundo diz na televisão, tal, então, eu suspeito que dependendo do recorte ou da amostra, você consiga aprovar. Mas ainda você tem a hipótese alternativa. Então, qual que é a tua hipótese alternativa? Então, você fala, olha, hipótese nula, homem e mulher ganham igual. A tua suspeita, os homens ganham mais que as mulheres. Mas dependendo do grupo de pessoas, ou do setor, ou da localidade em que você fez o teste, a inferência, você conclua que os homens ganham menos que as mulheres. Então, essa hipótese alternativa é aquela que você fecha o conjunto de probabilidade em termos da tua suspeita. Então, o primeiro passo para você construir hipótese, você precisa ter um problema de pesquisa, ou precisa estabelecer uma questão de pesquisa. Mesmo que a tua pesquisa seja descritiva, que você, em tese, vai estabelecer, no máximo, relações, você precisa estabelecer para que ela seja melhor formulada. Então, como Kerling, o autor, diz que problema de pesquisa, hipótese de pesquisa é a mesma coisa. O problema de pesquisa é uma interrogação e a hipótese de pesquisa é uma afirmação. Por exemplo, as empresas mais endividadas ganham mais, ou as empresas mais endividadas lucram mais? A hipótese seria, as empresas, a tua suspeita é que as empresas mais endividadas lucram mais. Aí você vai contextualizar, porque a dívida obriga a empresa a ser mais cuidadosa, de não gastar dinheiro à toa, de fazer caixa e tal. Mas, note que hipótese e problema de pesquisa, eles têm enunciados muito próximos, são mudos pela interrogação ou afirmação. E para finalizar, então, o conjunto de hipóteses, numa pesquisa exploratória, então não faz muito sentido eu colocar a hipótese, porque, num processo exploratório, você mal conhece o tema ou as características de dados, de informações, de fenômenos que pertencem à tua temática de exploração. Então, você vai, como que você vai declarar uma hipótese sobre coisas, fenômenos, relações que sequer você conhece. Então, não faz sentido nenhum, se você está fazendo uma pesquisa exploratória, declarar a hipótese, até porque você teria muita dificuldade e dificilmente você conseguiria declarar essa hipótese. Num estudo descritivo, então, quando você descreve grupos, então, dá para você declarar a hipótese. Então, você vai fazer um estudo com um grupo de pessoas e você faz uma análise em que, a partir do momento que aumenta a escolaridade, aumenta a renda da pessoa. Então, essas são chamadas hipóteses casuísticas. Então, veja, aumenta a renda, mas não sei se o teu objetivo, o teu propósito de estudo é concluir ou inferir que, naquele grupo, a partir do momento que aumenta a escolaridade, ou à medida que aumenta a escolaridade, aumenta a renda. Segue o processo descritivo e apenas na hora de você comentar que, naquele teu recorte, o aumento da renda, ou melhor, o aumento da escolaridade implica em aumento de renda, ou tem essa correlação. Então, muitas vezes, você fala, olha, porque declara um monte de hipóteses correlacionais, mas elas, não raras vezes, não acrescentam nada em termos do teu propósito de pesquisa. No entanto, quando você tem por objetivo caracterizar, descrever o perfil, a formação de um determinado grupo, então, a priori, você pode enumerar inúmeras correlações ou inúmeras relações que estão associadas a esse processo descritivo. E no terceiro tipo, que é a pesquisa explicativa, por concepção, você precisa construir hipóteses. Então, você vai fazer um experimento, e esse experimento tem uma finalidade. Então, se você está experimentando uma situação, você espera obter um resultado. Esse resultado, ele vai ser ou válido ou inválido. Então, a tua hipótese é, a partir desse experimento, verificar algo. A tua hipótese é alguma evidência. Então, essa evidência pode se comprovar ou como pode não se comprovar. Então, resumindo, no estudo exploratório, dificilmente você vai ter hipótese, ela é praticamente descabida. No estudo descritivo, depende da finalidade do estudo. Então, se a descrição da tua amostra, ela é apenas um complemento, não faz sentido você declarar a hipótese no contexto da descrição da amostra, porque o teu objetivo de estudo é outro. E no estudo explicativo, invariavelmente, você precisa declarar a hipótese porque ele em si exige. Então, essas são as dicas aí da parte de elaboração, de formulação de hipótese no processo de pesquisa. Música 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 Música